Seriva! Vai! Vai! Eu quero mais! Seriva! É maravilhosa! Truma! Incrível! Sim! 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 Aguenta o que é pesado, hein? Mais! Mais! Eu quero mais! Truma! Você não me parece muito bem! Sim! 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 Ah, incrível! Não! Mãe! Eu vou te matar! Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Ali! Empeçam! Por favor! Já teve sofrimento demais! Cala a boca, Draco! Não! 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 Antes de morrer, eu quero agradecer! Os dois, vocês fizeram o que o pai de todos não conseguiu! Nunca me sentir tão vivo! Vivo! Que ironia, hein? O quê? Não! 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 Não!